Bom dia, bom dia, bom dia, é uma honra, um prazer estar aqui, eu acho que tudo que a gente sempre sonhou, tudo que a gente sempre quis, tá começando agora, é só o começo, é só o primeiro dia, é só a primeira partida, de uma coisa muito grande aí que a gente vai fazer aqui juntos, né, eu acho que é difícil segurar a emoção, porque eu acho que só nós sabe o que a gente passou, né, e estar aqui hoje, poder realizar esse sonho, fazer essa transmissão pra vocês, se sentir em casa, né, muitas pessoas falavam assim, ah, pô, mas você conseguiu dormir, você não tá nervoso? E eu penso, cara, não tô nervoso, eu dormi tranquilo, porque é minha família, sabe? Então, a gente tá preparado pra viver tudo isso, a gente merece viver tudo isso, e eu espero aí que seja o maior evento de todos. Vambora, senhores, vambora!